A passarela ou na rua, não importa onde ela passa Ela é celebridade, essa mina tá ligada Ela quer novidade, ela curte a liberdade Segura tua onda, ela só quer tua amizade Em frente a vitrine, quando dá um rolê no shopping No outono, no inverno, primavera ou verão De longe foi importada, veio pra deixar sua marca Ela é nova aqui, mas já virou a sensação Não tem quem não olha, não tem quem não paga Rebolando desse jeito, Deus te diz, desce a rasa Chegou quebrando tudo, parou minha quebrada Olha o naipe dessa mina, ela veio importada Não tem carro do ano, pra que? Se nem precisa Todo mundo dá carona, só beleza hipnotiza É coisa de outro mundo, até casado quer pegar Mas prefere desfilar, só pra te bebabar Ela é uma passarela ou na rua, não importa onde ela passa Ela é celebridade, essa mina tá ligada Ela quer novidade, ela curte a liberdade Segura sua onda, ela só quer tua amizade É uma passarela ou na rua, não importa onde ela passa Ela é celebridade, essa mina tá ligada Ela quer novidade, ela curte a liberdade Segura sua onda, ela só quer tua amizade E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.